Não põe muito frango Saladinha, tudo com coisa da terra? É, graças a Deus Tudo colhido Deus tem preparado E a gente tá É salada do que? É de alface, tomate e cebola Isso é bom, hein? E o frango, já ficou pronto? Frango com mamão E o caldo é com... Frango com mamão Frango com caipira com mamão Mamão, tio E as crianças agora vão pegar Esse aí é o mingau Pega o arroz Cuidado de se queimar Ah, Liz, você não oiou aqui pra mim? Aí, ó Ah, puta merda, viu?